olha só pessoal esse é o meu denfal sonha diamonde é o meu denfal preferido e olhem que eu tenho muitos denfal aqui mas esse é o meu preferido é tão preferido que dele eu tenho dois vasos olha só resolvi pegar essa planta e falar com vocês de alguns erros que podem matar a sua orquídea olha só às vezes sem querer a gente comete esses erros então pessoal vamos lá primeiro erro que sem querer a gente comete e acaba matando o tamanho do vaso olha nenhuma orquídea gosta de vaso grande o vaso tem que ser sempre proporcional o tamanho da planta certo você coloca sua planta no vaso você tem que ver que precisa sobrar um espaço para ela crescer de quanto é esse espaço de no máximo quatro cinco dedos é o espaço que tem que sobrar mais do que isso o vaso já é considerado grande então assim não coloque orquídea no vaso grande achando que com isso ela vai se desenvolver porque é totalmente ao contrário nenhuma orquídea gosta de vaso grande o vaso tem que ser sempre proporcional o tamanho dela outra coisa que pode matar suas orquídeas excesso de água pessoal não fique molhando toda hora eu costumo dizer que é muito muito importante que a planta ela seque entre uma rega e outra então assim você tem que observar enquanto tiver umidade no substrato não mole certo não mole aqui no meu caso eu uso um substrato que é bem seco como vocês estão vendo a pedra o carvão tacho de telha minha região é quente então eu preciso molhar todos os dias mas uma regra geral é essa só mole sua orquídea quando o substrato estiver completamente seco certo outra coisa que pode matar sua orquídea olha só vou mostrar para vocês tá vendo aqui queimadura de sol excesso de luminosidade pessoal não coloque sua planta sua orquídea a sol pleno porque vai queimar isso pode matar sua planta eu já recebi fotos de orquídeas queimadas assim que a planta ela fica derretendo principalmente falar enópolis pessoal é questão de 10 15 minutos que você esquece pronto acabou queimou elas não toleram é claro que tem algumas exceções tem algumas plantas que dá para cultivar sol pleno mas é uma pequena nossa assim é uma pequena quantidade de orquídeas que dá para cultivar sol pleno sua grande maioria precisa ser protegida certo é ou pelo sombrite ou pela copa de uma árvore tem que ser protegida jamais deixe a sol pleno outra coisa pessoal mudança de lugar pode levar sua orquídea a morte a orquídea quando fala assim a orquídea odeia ser trocada de lugar pode levar muito 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 em consideração ela não gosta cada vez que você troca sua orquídea de lugar é como se ela voltasse a estaca zero ela volta tudo né do zero para começar a se adaptar aquele lugar então assim é um sofrimento terrível para planta então assim escolher um lugar para deixar sua planta pronto deixe ela lá não fique trocando de lugar porque a orquídea não gosta que fique trocando ela de lugar certo outra coisa pessoal que pode também matar sua orquídea substrato velho quando substrato fica velho ele fica ácido quando ele está ácido em contato com as raízes ele queima as raízes então a planta vai debilitando então a dica que eu sempre dou é comprou uma orquídea troque troque o substrato não deixe porque dali você vai conseguir é controlar né é igual aqui ó como eu uso a pedra o carvão e o caco de telha eu sei que é um substrato que demora muito é para se decompor para ficar velho mas uma hora ou outra eu preciso trocar essa planta de lugar então assim comprou uma orquídea troque o substrato porque o substrato velho pode levar sua orquídea morte outra coisa também que pode levar sua orquídea morte é o substrato errado igual aqui é uma orquídea epífita eu vejo pessoas colocando terra um exemplo em orquídea epífita vai matar certo a orquídea é forte por um tempo ela pode até sobreviver mas vai chegar uma hora que ela vai apodrecer ela vai morrer então assim substrato errado pode matar sua orquídea com toda certeza outra coisa que também pode matar sua orquídea a falta de água tem que ter um equilíbrio não pode ter o excesso porque apodrece as raízes mas se tiver a falta vai desidratar então tem que ter um equilíbrio certo então pessoal sete erros né que eu baseado aqui no meu cultivo tô falando com vocês que pode levar é a morte das suas plantas olha que coisa linda olha se não é maravilhoso essa planta tem mais alguns botões olha só então pessoal não cometa esse erro com suas plantas vamos lá vaso grande jamais excesso de água também não excesso de luminosidade de maneira alguma mudança de lugar não faça isso que elas não gostam substrato velho substrato errado e falta de água pessoal tudo tem que ter o equilíbrio certo então é isso espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de avaliar curtir comentar pessoal tudo isso eu faço né esse tipo de vídeo é baseado aqui no meu cultivo certo assim se o vídeo foi é útil para você se você acha que vai ser útil para alguém compartilhe pessoal esse vídeo com uma pessoa que você acha que vai né servir para essa pessoa que ela está com algum tipo de dificuldade compartilha esse vídeo com essa pessoa com isso você é faz com que essas informações chegue a mais pessoas né e para que a gente não venha a perder nossas muitas lindezas olha só que maravilha muito obrigada a todos até o próximo vídeo pessoal